Esta reunião com a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada permitiu a análise a um conjunto variado de setores, a confirmação de algumas das matérias para as quais o Partido Socialista já tem alertado e tem insistido. É o caso da necessidade de assegurar pagamento a tampia horas, quer o fornecimento de bens e serviços ao Governo, quer de apoios que estão previstos legalmente e que são atribuídos. É este propósito salientar aquilo que no programa do PS é a proposta de criação de um mecanismo financeiro para garantir que esse pagamento se processe exatamente a tempo e a horas. Uma segunda componente que tem a ver com os fundos comunitários e a necessidade de se alinhar, desde logo o Plano de Recuperação e Resiliência e o programa 20-30, a Câmara de Comércio e Indústria de Ponta Delgada. Aliás, como outras instituições, quer associativas, quer privadas, têm, particulares, quero eu dizer, têm por diversas vias salientado essa dívida. Aliás, os próprios números do Governo dão conta disso. Isso eu recordo que ao terceiro trimestre de 2023, a dívida dos três hospitais da nossa região ascendia ao valor recorde de 150 milhões de euros. Dívidas a fornecedores ascendia ao valor recorde de 150 milhões de euros. E, portanto, o problema está diagnosticado. O que é preciso agora são soluções. E uma das soluções que o Partido Socialista apresenta é exatamente esta, a criação de um mecanismo financeiro devidamente articulado, também com instituições bancárias, que permita que isso seja agilizado e que a nossa economia possa ser defendida de qualquer flutuação, em termos de pagamento, de fornecimentos e de apoio, de qualquer flutuação que possa existir da parte do contratêntico público. O problema em relação ao endividamento da nossa região é, esse endividamento não pode ser um fator impeditivo de aproveitar cabalmente fundos comunitários que são essenciais para o nosso desenvolvimento. E, portanto, quando o endividamento, como acontece agora com este Governo, é esta política de endividamento zero, é apenas uma desculpa que se dá aos fornecedores que reclamam de que têm faturas em atraso, obviamente que isso não serve de nada. E, portanto, garantir que as necessidades de financiamento ocorram sempre num montante inferior, em termos percentuais, desde logo àquele que é a porcentagem de crescimento da produção de riqueza na região, mas garantir que temos condições para aproveitar os fundos que estão à nossa disposição para investi-los, que é despesa de investimento, possibilidades de criação de riqueza, de emprego, de reforço da competitividade da nossa economia, é o aspecto central neste processo. E, portanto, a política de endividamento zero, como está a ser praticada neste momento, que serve apenas como desculpa quando um fornecedor reclama que tem uma fatura em atraso, ou quando há uma entidade que diz que tem um apoio em atraso, bom, isto não é nada.